Eita, cuzão! Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no WhatsApp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então, valeu, cuzão! Fala aí, pessoal! Beleza? Que eu deixo com mais um vídeo pra vocês Já tem que ver se eu tô no point blank, quero mais um vídeo de point blank Essa vez aqui tamo com essa crise lindona aqui, essa crise, cara, que crise, mano É só o A93 lindona aqui, PwC, cara, o A93 muito linda, cara E vamos que vamos, vamos tentar ser o cara mais FTP da sala aqui E foder o up dos negrinhos aqui Vamos causando o Claymore aqui, ó Claymore do fluxo Já tem cara ruxando aqui embaixo, ó Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, vai dar ruim Peguei um aqui já Peguei dois aqui já, vamos correr Corre, neguinho, eu peguei mais um aqui, nossa Nós tá ficando, hein, clã? Vamos lá Vamos de A mesmo, cuzão É o A mesmo, cuzão Tem um aqui já, ó Pegamos mais um Tá, pegamos mais um Já que tem mais, já que tem mais Lindo bomba, lindo bomba, tem mais um Nossa, ganhamos um round Ganhamos um round, clã É o quê? Já começamos levando quatro aqui Pra virar esse jogo Tá um a um Vai ser dois a um agora Ué Nossa, mano, que doença, velho Eu achei que tinha acabado, velho Eu nem aperfei tab, mano Eu achei que tava todo mundo morto, mano Ah, na moral Mosquei Olha os caras falando Joshua, pau no rabo Joshua, cotoco Ah, não, mano Ganhei um round ainda, velho Mas eu achei que todo mundo tava morto, mano Eu nem aperfei tab, tá ligado? Porque eu tinha matado quatro E os caras tinham matado mais uns três ali, velho Tô faltando nada Ah, sei lá, mano Ah, na moral, bem Mosquei muito, clã Mas vamos que vamos Continuar a partida aí Matamos quatro aqui Vamos colocar um claymorezinho aqui, ó Os caras não vão nem ver essa claymore Já vamos colocar outra claymore Ó Não faleceu Ai, caralho O, clã, vamos lá Colocar mais uma claymore Você sempre coloca essas claymore, cara Na curva, mano Quando o cara vem passando Ele nem vai olhar, velho Ó Já vai dar um mesquinho de claymore, cuzão O cara aqui embaixo já Faleceu mais um Onde é que tem mais? Tem mais um aqui, ó Nossa, deu uma travada Achei que eu ia falecer, mano Onde é que tem mais? Vamos, time Vamos, time Vamos, time Nossa, oito barra um Hoje eu tô cuzão, hein Hoje eu tô cuzão mesmo Não vou mentir, não O cara tá com a smoke aqui Cadê o outro, mano? Falta mais um Nossa, os caras tão No fluxo da smoke, mano Falta mais um, clã Agora eu vou apertar a tab toda hora, mano Pra saber se tá todo mundo morto mesmo Ele mata o cara Tá na base Base TR, mano Tá aqui, ó Ah, faleceu Ganhamos oito barra um Cara, filha da puta Vai tomar no teu cu A claymore é o fluxo, clã Se você quer deixar um cara FDP E vamos que vamos Dar gol aí, caralho Fode nosso up Não, pô Vamos lá Vamos lá, clã Let it go, let it go Os caras vão quicar Será que vão quicar na humildade? Quica não, mano Na humildade Vamos mais um aqui Tô upando Vou falar aqui também Vou falar assim, ó Tô upando, mano Tô upando Ah, o cara vai tirar a granada Tira a granada Não, cara Não Ah, mano Cara, doença, velho Vou esperar dar gol E vamos entrar, clã Espera ele dar gol Vamos lá Espera dar gol A gente entra Vai, vai Dá gol, arombado Vamos esperar dar gol Jogando E agora a gente entra do lado dele Ah, não O cara não quer entrar do lado dele, mano Ah, então vamos lá, clã Vamos ajudar o cara no up Vamos ser o cara mais no FDP Depois a gente vai ser o cara mais legal da sala Duas vezes no mesmo vídeo Como ser o cara mais no FDP E como ser o cara mais legal da sala Vamos lá Eu entrei na partida Não entrei na partida Fiquei de fora Mas vamos lá, clã Vamos telar aqui, hein, cara Deixa eu telar os mitos, cara Gosto de telar os mitos, mano Vamos telar e dar o A aqui, ó Olha esse erro já Nossa, vou perder o round Faleceu mais um Os caras estão de O A, mano Todo mundo de O A, velho O A é o fluxo, mano Plantar a bomba já Matou mais um Faleceu Vai, time Filha da puta Toma no teu cu, cara Falou Morreu Só mais um Vai morrer também Vai morrer Vamos ganhar o round, cara CT Nossa, ganhou o round, mano Nossa, cara O A do fluxo, mano Você é louro, penal, velho Caraca Vamos lá, clã Vamos ajudar o time TR agora Vamos ser o cara mais legal da sala Ajudar os caras ao par aí Vamos lá Fogo Fogo, clã Let it go, let it go Tem granada Não tem granada Ah, tem granada sim, mano Já vai de O A aqui, ó Já vai de O A aqui, ó Vai pulando aqui já Não tem ninguém aqui Eu pego um aqui já Ah, caralho Tem medkit, cuzão Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Vamos lá, vamos lá Coloca um Um Claymore Morreu na Claymore Ai, cara Essa Claymore é o capeta, mano Só vê o cara voando ali, mano Bora, 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 bora Um salve pra bunda do Juan G, como assim, mano Que viagem é essa, velho Vamos lá, time Ajuda o time É o par Vamos lá Ajudando os caras, é o par Nossa, o cara é loucão, mano O cara é loucão, velho O cara rushou como se não houvesse amanhã ali, mano É a sua, time Vamos colocar um Claymorezinho aqui já, né Se o cara pular aqui Vai pular em cima da Claymore, ó O cara não caiu na Claymore Como assim, mano Mais um Mais um, mais um, mais um Cadê, cadê Mais dois ainda Tá ali Deve tá aqui, ó Tá aqui, certeza, ó Valeceu Vamos lá Mais um round Tamo nessa partida A gente tá meio que sumido Ela tá 3 a 0 aqui A gente vai larga agora Que larga é o fluxo Vamos no larga agora, mano Vamos no larga com o mod aqui, ó Vamos no larga, caralho Vocês vão no larga Ah, vocês têm Vocês tá com medo, né Beleza, mano Eu vou aqui no larga Resolvi a parada aqui no larga, mano Beleza, preciso de ajuda não Beleza, preciso de ajuda não, mano Eu mato tudo Preciso de ajuda não Beleza, preciso de ajuda não Ai, o cara pulou nas costas E o cara não matou, mano Depois que eu morro Que ele mata esse doente Cadê ele? Ah, mano Não, mano Vamos ganhar um round Vamos ganhar só mais um cara vivo Salve pra Manaus Manaus É nóis Manaus 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 Boa, moleque Aí, galera Sempre ajudando a galera aí Vocês ficam falando Que eu só fico fudendo O up dos caras aí Mas nos ajuda também Os caras upar aí E é nóis Que tá, clã É isso aí, galera Deixa eu ver se dá pra ter Mais uma partida Vamos ver se dá pra ir mais uma Se a gente acha mais uma Se tem mais um up aqui Pra nós Up sem dual O cara tá jogando up 9 rounds, mano Caralho Isso aqui é um up Mito, mano Up de shotgun Vamos a crackdown, mano Uma crackdownzinha Pra acabar a partida Vamos ver se descontra Esses caras aqui Deixa eu equipar aqui Minha 12 Vamos uma 12zinha Vai, cara Agora crackdown, mano Faz muito tempo Que eu não jogo crackdown, velho Na moral mesmo, mano Muito tempo Que eu não jogo crackdown Vamos a crackdownzinha Pra acabar a partida Pro vídeo ficar com 10 minutinhos Aqui Vamos lá Let's go Dá pronto Nossa, os caras aqui Toda a partida Dois caras toda a partida E aí o meu time Tá ganhando, mano Vai ficar 4x2, mano Vamos lá Tem 4x3 agora Morre no chão 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 Morre, arombado Tá ali o outro Cadê o outro Achei Ah, o cara não morreu, gente, mano Ah, meu Deus Vamos lá, vamos lá Vamos lá Estupro, hein Aqui é só estupro, cara Vamos lá Estupro Ok, vamos lá Só vai, só vai, só vai O cara já correu pra cá Já foi Já foi Ah, nossa Tomei, nossa Tomei um HS muito bolado, mano Não sei nem da onde, velho Vamos perder essa, hein Nossa, vamos perder Nossa, o Jim O Jim e o Enxerga Entra a partida A gente vai perder agora Vamos lá Vamos lá O cara ficou com 11, mano Vamos lá Vamos lá Mais um aqui Corre, mano Ô, morre, suarombado Então é isso Era uma partida Feio pra acabar aí Não matando só uma pessoa Só pra acabar o mapa mesmo Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Já sabe, cara Deixe aquele seu like Que ajuda pra caramba Aquele seu like Fortaleza pra caramba o vídeo E motiva a trazer novos vídeos também É só deixar aquele seu likezinho Que ajuda Deixe seu comentário também no vídeo Deixe qualquer bosta aí Comenta aí qual mapa você quer ver Qual outro Alguma dica de série Que você queira ver no canal Também que você esteja com saudade Então é isso Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, galera